Não está legítimo, vocês... Oh, está. Está, está, está. É o Deco, mano. Ganha Deco, mano. Ganha Deco. Filha da puta, mano. É um deles. Um de vida, mano. Um de vida aqui. Não. Um de vida. Mano, eu estou atrás da montanha. Ele mata-me, mano. O coiso foi igual, petfile. Olha aqui, quem quiser ver. Vai, eu vou fazer depois que vocês fazem um clipe. De-las... De-las... Vou só chamar de De-las, é mais falso. De-las, muito obrigado pelo rei de duas pessoas, mano. Que a tua light esteja torrido bem, mano. Ok. E sejam todos bem-vindos e a malta da stream do De-las. Coruças do De-las. Coruças? Why Coruças, bro? Porquê Coruças? Já os quiseres explicar, mano? É da Mora, mano. Boa, tudo bem. O que achas de Nova Season? Nova Season? É da Lidar, mano. Esta é a minha conta, tipo, antiga. Ou fugas. Agora... A minha conta é a principal, ok? Ah, eu também não gosto de bater regalos, mas aperto. Outra coisa, mano. Estou pronto. Vamos fazer o trabalho. Cheeees! A stream sniped. Pogos. Se me ganhas o ardomo, tens que abrir caixas, bro. Tens que abrir caixas, pode sair. Ah, pode sair o... Hum... Olha, vou de blowdown-te agora que reparei. Pode sair, tipo, a herança. Pode ser, tipo, metais de herança. E depois escolhias o ardomo que queres. Dois! Oh, mas fuuuu! Caralho! O kit dávamos jeito. Kit e... Bates. LOL! Sim, filhos? Como queres para dar a race, caralho? Foda-se! Está bem, mas dropa-o no chão enquanto estás a ir lá. Vai, corre! Foda-se! Não estás a perceber? Deixávamos o kit no chão. Vou-me curar com o quê? Não, não. Ele pode ganhar isso. Não, não. Ele pode ganhar isso. Eu preciso ver outro time. Não tenho nada de informação. Ok. Não tem o meu ping. Eles estão correndo. Eles estão correndo. Hello? Trouxe um cara em frente. Trouxe um cara em frente. Trouxe um cara em frente. Oh, é outro. Tem um cara em frente. Oh, é um cara em frente.